O Cláudio, não sei não, mas eu acho que a primeira vez que eu li sobre decomposição do movimento foi Galileu, no movimento dos projéteis, então ele decompunha um movimento uniforme, é uma ideia interessante essa, o que o Cláudio vai fazer é na verdade mostrar que a gente pode decompor o movimento circular, uniforme, em dois movimentos, a gente pode decompor um movimento na horizontal e um movimento na vertical, e a composição dos dois movimentos vai me levar a um movimento circular uniforme, então um movimento circular uniforme, ele pode ser pensado sim, como sendo associado ou composto por dois movimentos harmônicos simples, é isso. E agora o Cláudio, espertamente, ele vai fazer uso disso para demonstrar o movimento harmônico simples, porque, como é que ele faz? Ele vai considerar a projeção do movimento circular ao longo, digamos, do eixo X, e como é que ele faz isso? Ele projeta, ilumina, por cima, por cima. Então a gente vai mostrar isso depois, mas ele vai agora fazer uma demonstração de movimento harmônico simples, fazendo a projeção ao longo do eixo X do movimento circular uniforme. É sempre bom lembrar que essas duas componentes têm que ter a mesma amplitude, a mesma frequência, a mesma fase. Tem que ter as três coisas iguais. Muito bem, senão vai dar alguma coisa diferente. Ok, muito bem. Então vamos lá, Cláudio. Bom, aqui então o retroprojetor novamente, né, e como você reclamou naquela hora que havia um amortecimento no nosso pé, esse não tem. Esse ele vai ter uma amplitude fixa, né. Então vamos ligar aqui o retroprojetor, né, e já ligar aqui o nosso oscilador. Então, nós temos aqui a sombra, né, executando um movimento harmônico simples. É o movimento da sombra, na verdade, né, que executa o movimento harmônico simples. Ah, interessante. É fácil ver aqui a amplitude, né, a frequência, né. Agora, a frequência também dá para olhar o movimento circular uniforme. Circular uniforme, né. Então vamos tirar aqui. A gente pode olhar o movimento... Aqui está, tá vendo o segredo aqui, tá vendo? O objeto tem movimento circular uniforme, né, com uma determinada frequência, que você pode determinar também ali, por ali, né. Se determina o período primeiro, né, e também pode determinar a amplitude, né. Ali deve ter uma escala, não sei se é em centímetros, mas não importa. Você pode fazer isso de tal maneira a que você determine a amplitude em centímetros. O período, a frequência, né, a frequência angular, né, de forma que está tudo aí, na verdade, né. Agora, o que é interessante é isso, né, é iluminar por cima e a projeção, que é a componente X, né, do movimento angular, executa o movimento harmônico simples e eu acho que esse é até mais ilustrativo do que o primeiro, né, porque esse aqui não tem amortecimento, né, porque você está sempre girando com a mesma velocidade angular, né. Então, nesse caso, na realidade, a gente evita o amortecimento. Então, é bom para reproduzir um movimento harmônico simples, né, mas sem amortecimento. Porque no caso do pêndulo, né, a gente viu, né, não tem jeito. Ele vai sempre reduzindo a amplitude. Às vezes é muito e às vezes é pouco, né, mas aqui você evita esse problema. Então, essa aqui é uma ilustração fantástica. Você pode deixar dias e dias o movimento harmônico simples. É, até a pilha acabar, né, porque, na verdade... Até acabar a bateria. Até acabar a bateria. Isso aqui tem uma bateria, né, um motorzinho, né, com redução, né. Então, a bateria é que movimenta o motorzinho, né, e o motorzinho é que movimenta essa haste, né. Então, no fundo, a luz vem de baixo para cima, então estamos projetando, na verdade, uma das componentes do movimento, né, circulando uniforme, que é a sombra, né. É a melhor maneira, né, para demonstrar o movimento harmônico simples sem amortecimento. Porque mesmo com o sistema massa-mola, você vai ter o mesmo problema, né. Então, é bastante imaginativo. Gostei, Cláudio. Muito bom. Um outro sistema simples, né, e que exibe o movimento harmônico simples, aliás, dois sistemas, né, porque você pode ter o pêndulo simples, né, ou o pêndulo composto, né, os dois executam o movimento harmônico simples. Só que o estudo do movimento harmônico simples de um corpo rígido, né, já é mais complicado. É bem mais difícil de ser feito, né. De qualquer maneira, a experiência aqui é só para a gente analisar alguns elementos, né, do movimento harmônico simples, né, que ocorre, pode ocorrer, né, no caso do pêndulo. Então, vamos lá, Cláudio, vamos entender isso aqui. Bom, o sistema massa-mola na horizontal, ao contrário da massa-mola na vertical, a massa-mola na horizontal é muito difícil de reproduzir, porque tem um atrito da massa, né, na mesa, a mola entorta, ela se desloca. Então, é muito difícil de reproduzir o sistema massa-mola, um MHS, né, que é numa direção só. E uma maneira muito simples de fazer esse movimento harmônico simples, unidimensional, a gente pode usar o retroprojetor, né. Então, até eu tambei aqui para a pessoa não saber o que tem aqui, depois vamos mostrar como é que é. Vamos ligar o retroprojetor. E aqui tem lá um corpo, né, no meio, ali seria o ponto de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, né. E então agora eu vou fazer esse corpo oscilar. Então, ali eu tenho um movimento harmônico simples, a sombra, né, daquele movimento. Mas não sabemos o que tem aqui. Seria um movimento simular a massa-mola, né, só que a sombra, né, desse... Então, aqui é interessante porque é fácil determinar o período, né. Você conta quantas vezes, né, por exemplo, durante, sei lá, um certo tempo, né. Então é fácil. E amplitude também, né, porque é a distância máxima a partir do ponto... Exatamente, é. E a partir do período você determina a frequência, né, a frequência angular, né. Bom, essa depende basicamente do comprimento, né, do fio, né, no caso do pêndulo simples, né. Simples, exatamente. Então é uma experiência que é simples, mas realmente usando o retroprojetor seria interessante para os alunos, na verdade, né. Agora, aqui a gente já começa a notar a questão do amortecimento, né. Aham, sim. Ele começa, olha só, ele está realmente reduzindo a amplitude. Então você consegue, na verdade, demonstrar, né, esse efeito, né, que é o efeito do amortecimento. Ele estando no ar já é suficiente, né, para exibir esse efeito, né. Agora, o que eu queria só chamar a atenção, né, é para o fato de que o movimento harmônico simples, no caso do pêndulo, ele é restrito, né, a movimentos com ângulos pequenos, né. Exatamente. Então, coloque um valor aqui, alto, né, do ângulo, né, porque nesse caso, o movimento é oscilatório também. Ele é oscilatório também. Ele vai e volta, vai e volta, volta sobre si mesmo. Porque essa é a característica do movimento harmônico simples, né. Aliás, desculpe, do movimento oscilatório. Oscilatório, sim. Oscilatório, né. Porque o amortecido também, a gente diz que é um movimento oscilatório. Ele vai e volta, não sempre com a mesma amplitude, né. Mas o que é importante, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Se eu aumentar o ângulo, ele é periódico. O movimento é periódico, com certeza, né. Eu aumento o ângulo, mas ele não é mais movimento harmônico simples, não. Aliás, esse movimento aqui, olha, quando eu solto com um ângulo grande, ele é um movimento oscilatório. Ele vem até aqui, volta, vem, volta, vem, volta. Tem período, tem frequência. Ele é oscilatório e ele é periódico, se a gente desprezar a resistência do ar, né. Mas ele não é um movimento harmônico simples. Aliás, esse tipo de movimento aqui, com ângulo grande para o pêndulo, não é fácil de descrever, não. Tem umas funções horrorosas, tá certo, para você calcular o período, por exemplo, né. Então, é sempre, eu gosto desse caso, porque ele ilustra três coisas, né. Um movimento oscilatório, que não é periódico, né. Aliás, que é periódico, mas que não é harmônico simples, né. Ou amortecido, que acontece também, né. E, finalmente, o movimento harmônico simples, que acontece quando o ângulo aqui é pequeno. É pequeno, né, menos de cinco graus, né. Que é esse caso que você ilustrou primeiro. Muito bem, então, realmente é bem interessante essa experiência, para a gente chamar a atenção para essas três coisas, né. O amortecimento, o harmônico simples e o movimento oscilatório, que não é harmônico simples. Sim. Uma vez que a amplitude é grande, né. E, para ilustrar, a gente pode até, para pequenas oscilações, né, deixar ele oscilando o tempo. E os alunos poderão, com o cronômetro, com o celular, por exemplo, medir o período, né. Ele contaria, por exemplo, dez oscilações, mede o tempo para dez oscilações e divide por dez, você tem o período. Então, é o tempo para ele voltar aqui dez vezes, é isso, né. Exatamente. Voltou ali dez vezes, né, mede o tempo, divide pelo número de vezes, né, e você tem o período. É fácil. A partir daí, você pode descobrir, por exemplo, o comprimento do pêndulo, né, ou, sabendo se comprimento do pêndulo, achar a aceleração da gravidade, quer dizer, dá para fazer alguns experimentos interessantes, né, quantitativos. Vamos agora ao estudo do movimento oscilatório mais simples dentre todos. Isso mesmo, o movimento harmônico simples, o nome já indica, né. O movimento harmônico simples, ele é um movimento periódico, essa é uma característica dele, né. E a outra característica, e por isso ele recebe esse nome, é porque o movimento é sempre descrito em termos de funções harmônicas. A aceleração, a velocidade, a posição dependem das funções seno e cosseno. Essa é a razão para esse nome harmônicos. Ora, sem mais detalhes, né, porque o Cláudio agora, na primeira série de experiências, né, ele vai nos brindar com experimentos envolvendo o sistema massa, massa mola, né, uma massa presa mola. Esse é o melhor exemplo de movimento harmônico simples, né. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, João, aqui eu trouxe, então, duas molas praticamente iguais, né, massas iguais, balança. E o que nós vamos fazer é o seguinte, mostrar o período, o período que seria, é o tempo de uma oscilação completa. Então, essa mola vai oscilar, né, e o tempo que ela demora para fazer uma oscilação completa, ou seja, sai de um ponto, vai até o outro e volta, esse é um período. O ideal é contar dez vezes, né, Chico? Ah, sim. Porque você é menos na determinação do período, né. Exatamente. Como o período é muito pequeno, às vezes, no tempo de reação da pessoa, às vezes, altera bastante. Então, o ideal é contar dez, vinte vezes, né, a oscilação e dividir o tempo total pelo número de oscilações. Então, por exemplo, vamos determinar a constante elástica dessa mola, por exemplo. O que eu faço? Eu pego uma massa conhecida, né, no caso, eu vou medir qual é a massa desse conjunto, vou colocar numa balancinha. Então, aqui deu 110,2 gramas, né, então isso aqui é a massa... 110 gramas, digamos. Exatamente, 110 gramas. E vamos colocar ele para oscilar e por meio da massa e do período de oscilação, nós vamos determinar, então, nós podemos determinar a constante elástica da mola. Então, vamos lá, vamos deixar ele oscilando, né. Aí a gente pega, por exemplo, o cronômetro do celular, né, o cronômetro que tem no celular, e a gente pode contar a partir do ponto que ele chega aqui. Então, quando ele sai daqui, eu ligo o cronômetro e eu digo zero, né, porque é o ponto que ele começou e que o cronômetro está zerado, né. Então, vamos lá, vamos contar dez oscilações. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, né. Então, para dez oscilações, nós tivemos 9,09, ou 9,1 segundos. Ok. Seria para dez. Então, um período seria 9,10 dividido por 10, né. Então, seria 0,9... 0,9 segundos. É, 0,91 segundos, né, então, período. Ok. E agora, vamos mostrar que se eu tiver... É porque o período depende, né, da constante elástica, não é isso? E da massa. Tem uma expressão aí que o aluno tem que recorrer... Tem que recorrer a essa... Exatamente. O período dependendo, né, da massa e da constante elástica. Então, por meio do período e por meio da massa, ele pode obter a constante elástica, né. Então, eu tenho agora duas molas praticamente iguais, massas praticamente iguais e, portanto, os períodos, né, praticamente iguais. Agora, se eu mudo a massa, coloco, por exemplo, o dobro da massa, ela vai esticar mais, né, vai esticar praticamente o dobro. E o período também vai se modificar. Porém, não é o dobro do período, né, então, isso é... O aluno pode verificar, né, utilizando as fórmulas, qual deve ser o período se você dobrar a massa, né. É, porque o período vai com o inverso do quadrado, da raiz quadrada da massa. Exatamente, exatamente. O Cláudio, eu queria só chamar a atenção, antes da gente encerrar aqui, né, é o seguinte, veja que ela vai oscilar em torno dessa nova posição de equilíbrio, né. Sim, sim. Porque, em geral, se fosse na horizontal, você contaria a partir daqui, né, isso você tem as relações. Exatamente, exatamente. Aqui você precisa determinar, né, em função da constante elástica, né, qual é a nova posição de equilíbrio. É curioso, porque o período é o mesmo, se ela oscilar assim ou na horizontal, né. Ok, é isso que eu queria chamar a atenção. Vamos agora a um exemplo fantástico de movimento harmônico simples, né, estudo do pêndulo. O Galileu, né, foi um dos primeiros a entender uma série de coisas, né, sobre o movimento do pêndulo, e que depois se tornou um tema importantíssimo para o desenvolvimento dos relógios, né. Eu não sei se vocês sabem, mas o próprio Galileu tentou construir um relógio a pêndulo, né. Então, isso é um exemplo fantástico. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa, né. Cláudio, vamos tirar essa rosa da frente, porque eu quero chamar a atenção para uma coisa. Se eu soltar esta bola dessa posição aqui, veja, eu vou soltá-la. O movimento vai ser periódico, mas não pense que ele vai ser um movimento harmônico simples. É diferente, é um movimento oscilatório. Veja, ele vai e volta, vai e volta, é só olhar, vai e volta. É um movimento oscilatório, mas não é harmônico simples. Não tente medir o período aqui e calculá-lo em função do comprimento da massa. Não vai dar certo, não vai dar certo. O movimento harmônico simples é só para pequenas amplitudes, né, Cláudio? Só para pequenas amplitudes. Se não, aí sim, pequenas amplitudes. Você viu? Eu não abri muito. Não abri. É menos de 10 graus, tá certo? É esse o fato, né. Então, aqui eu tenho um movimento periódico. Aqui, não é movimento. Aliás, aqui é movimento periódico, mas não é movimento harmônico simples, né. O movimento harmônico simples é este aqui, pequenas amplitudes de oscilação. Então, vamos a esse estudo aí. Ok. Então, aqui nós temos dois pêndulos, né, de mesmo comprimento, porém de massas diferentes, né. Então, isso é para mostrar que o período de um pêndulo independe da massa, né. Então, basta que eles tenham o mesmo comprimento. Então, se eu soltar os dois, né, pequenas amplitudes, a gente vai observar que o período é praticamente o mesmo, né. Praticamente o mesmo. Não depende da massa. Não depende da massa. O Brunelinho foi quem descobriu isso, né. Não sei se você sabe, né. Porque acabou interpretando aquilo como se fosse uma queda livre. Ah, sim. Ok. Que não depende da massa, né. Não depende da massa. Exatamente. O Brunelinho sacou essa aqui. Ok. É como se os pêndulos estivessem caindo, né. E não depende da amplitude, né. Essa que foi a grande sacada, né. Que é o isocronismo do pêndulo, né. O período também não depende da amplitude. Tá. Tem pequenas amplitudes. O período é o mesmo, né. Então, agora a gente pode mostrar também como é que seria... Bom, vamos antes de mais nada medir qual é o período desses dois pêndulos, né, usando um cronômetro. E, de novo, o mesmo truque, né. A gente faz dez oscilações, né. E depois a gente divide por dez para determinar o período do pêndulo. Então, como não depende da massa... Agora você vai determinar a aceleração da gravidade? Da gravidade, sim. Podemos, né. Fazer os alunos... Ah, essa experiência é muito legal. A gente pode determinar. Mas se eu quiser obter valores bons de gravidade, eu tenho que fazer para vários comprimentos, né. Várias medições de período. Mas vamos fazer uma só para ilustrar. Então, a gente coloca um pêndulo para oscilar em pequenas oscilações, né. Como você bem lembrou. E a gente conta o tempo que ele leva para ir e voltar, né. Esse é o período. Então, o truque é, quando ele vier aqui, eu digo zero e aperto no cronômetro, que está zerado. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, deu 15,64 para dez oscilações. 1,5. Isso, 1,564, né. Seria o período desse pêndulo. Um pouco mais de um segundo, um segundo e meio. Bom, então a gente pode também fazer um desafio, propor um desafio, né, para o aluno. É descobrir qual seria o comprimento desse segundo pêndulo para que o período seja metade desse. Se o período é metade, eu vou diminuir pela metade do comprimento. Não, né. Porque, na verdade, o período não depende... É raiz quadrada. Raiz quadrada. Então, eu já fiz aqui essa continha, né. E aqui a gente vai colocar, então, não na metade, né, mas sim um quarto do comprimento. Então, vamos diminuir aqui um quarto do comprimento, né. Eu já fiz uma marquinha aqui, então já fica mais fácil de a gente observar. Então, mais uma aqui, é mais ou menos aqui. Então, aqui seria um quarto do comprimento, né, e metade, então, do período. A gente pode fazer os dois oscilarem assim. Ele é bem mais rápido. É, a cada duas oscilações ele dá uma. É o dobro, exatamente. É interessante que você tem aqui uma demonstração que ele depende com... O comprimento, né. Isso, o período depende da raiz quadrada do comprimento. Então, a cada duas vezes ele dá uma oscilação. Bom, e se ele quiser um período de um segundo, ele tem que, então, calcular qual é o comprimento, né. Então, naquela primeira experiência, você agora mede esse comprimento, não é isso? Desculpa, eu esqueci de medir o comprimento. Exatamente, eu estava esquecendo de medir o comprimento, né. Seria a partir do centro de gravidade dessa bota, né. Então, não é só o comprimento do fio, mas... Porque não é uma partícula, Igor, não. Exatamente, exatamente. Olha, deu 61, né, 61 centímetros o comprimento do pêndulo e o período foi aquele que nós falamos. Ok. Então, você tem o comprimento, você tem o período e agora você determina a seleção da gravidade em São Paulo, né. Isso. O ideal aqui é fazer essas medidas várias vezes, né. Mas muito legal, eu gostei muito. Esse é um bom exercício. E é fácil, né, medir o período, medir o comprimento e determinar a aceleração da gravidade. Muito bom, muito bom mesmo. Os movimentos oscilatórios exibem um fenômeno fantástico. É denominado ressonância, esse fenômeno. O Cláudio bolou uma experiência interessantíssima, fácil, utilizando o sistema Massamola. O que a gente vai perceber é que quando a frequência da força, que é aplicada à mola, mas também à partícula, quando essa força, que é uma força harmônica, quando a frequência dessa força atinge um valor, o valor da ressonância, que nesse caso deve ser muito próximo a essa frequência, da frequência natural de oscilação, né. Porque a viscosidade do ar é muito pequena aqui, né. Então, deve ser um valor bem próximo, né, Cláudio, da frequência natural de oscilação, né. Ou seja, ômega é igual a k sobre, ômega ao quadrado é igual a k sobre m, né. O fato é que eu gosto, esse exemplo aqui realmente é fantástico, né. O que a gente vai ver é que quando nós chegamos próximo ou na ressonância, na frequência de ressonância, ela vai ficar aqui oscilando com uma amplitude enorme, né, né, porque a amplitude depende da frequência, né, e esse é o fato. Então, vamos lá, Cláudio, vamos entender isso. Ok. Bom, aqui, então, é um sistema Massamola, né, olha, uma mola, aqui uma massa, ele tem a sua frequência natural de oscilação, né, que depende da massa e da constante, né. Então, basta a gente oscilar com essa frequência. E aqui eu tenho uma fonte que ajusta a velocidade e rotação desse motor. Deixa eu ligar aqui a fonte, então o motor começa a girar. Então, você aplica uma força externa, que é uma força periódica, tipo seno e cosseno, né, é uma força harmônica. Olha só. Aqui, então, é uma oscilação forçada, estou oscilando ele, forçando, né, oscilar. Então, eu vou aumentar, então, a frequência. Está aumentando a frequência, aham, da força. Olha só que coisa interessante, já começa a mudar significativamente a amplitude. Olha só. Muito interessante. Estamos chegando à frequência de ressonância. Resonância, olha aí. Olha só o que acontece. Amplifica, amplifica o movimento. É nesse sentido mesmo, de aumentar a amplitude. Amplitude, né? A amplitude aqui, na realidade, é porque tem a rigor, né, uma força viscosa. Ela é pequena aqui, mas se não, ficaria uma loucura, tenderia para infinito, né? Para infinito, exatamente. Isso aí é voando aqui, né? Muito interessante. Gente, esse exemplo é muito bom, né? Mas agora, vou aumentar ainda mais a frequência, né? Então, a frequência está aumentando. Então, aqui está muito mais rápido do que aquela frequência de ressonância. Veja que agora já não responde mais. É interessante, claro. Já. É uma frequência diferente da frequência de ressonância. Exatamente. Não é pelo fato de aumentar a frequência, não é isso? Exatamente. É isso que tem que chamar a atenção. Você duplica a frequência, triplica a frequência e não acontece nada, né? Muito bom. De novo, tentar... Nossa, esse exemplo é muito simples e é muito bonito. A gente chegar na frequência, então, de ressonância, né? Mais ou menos... Olha só, agora a xixi já está diminuindo de novo, né? Diminuiu. Já vai atingir a frequência de ressonância. Fantástico, fantástico. Atingiu a frequência de ressonância. Por aqui. Ok. Olha só que coisa espetacular, né? Um aumento da amplitude, né? Com a frequência. Isso é o que a gente está observando. E tem uma frequência, que é a frequência de ressonância, na qual a amplitude é muito grande, é a maior possível. Não é possível. Ok. Bom, vamos para outro experimento, então? Ok. Aqui seria a segunda experiência, né? Então, vamos a mais uma experiênciazinha, né? Envolvendo aí ressonância. Esse é um fenômeno muito interessante e que a gente... Quanto mais exemplos a gente tiver, melhor, né? Sim. Então, vamos a esse outro exemplo. Vamos lá. Então, aqui são hastes que podem oscilar, né? Então, tem massas em locais diferentes. Então, cada um tem uma frequência natural de oscilação. Por exemplo, eu tenho esse pêndulo, né? Que ele oscila naturalmente nessa... Nesse período, nessa frequência. Então, se eu quiser fazer esse pêndulo, por exemplo, e todas elas que tenham a mesma frequência de oscilação, eu tenho que forçar a oscilar nessa frequência, para que ele entre em ressonância, né? Então, vamos lá. Eu vejo qual é a frequência e eu faço, então, uma oscilação na base com a frequência que ele gosta... Ah, para ver quem é que entra em ressonância. Muito interessante também. É, quem entra em ressonância, claro. As outras praticamente não absorvem, né? Interessante. Aham. Muito interessante. Agora, essa daqui, por exemplo, eu vejo qual é a frequência dele. Ela é uma frequência um pouco maior, né? Então, eu vejo... Essas duas aqui que devem ter. Na verdade, essas três. Fantástica. Fantástica. Agora, essas... E agora, essas outras duas aqui, né? Isso. Aí eu vejo qual é a frequência natural dele. Olha só. Ou seja, eu consigo sintonizar, né? Sintonizar a frequência. De forma que eu faça oscilar naquela frequência que ele gosta de oscilar. Essas duas têm praticamente a mesma frequência de ressonância, né? Então, o que você está fazendo aqui é fazendo elas entrarem em ressonância, né? A gente chama isso de sintonizar, né? Estou sintonizando a frequência para que só aquelas que eu quero que oscilem recebam a minha energia, né? Muito interessante. Isso é feito com circuitos elétricos, inclusive. Muito interessante. Bom, vamos agora para uma outra experiência. Essas são os pêndulos acoplados, né? Esse é um experimento muito simples que qualquer um pode fazer em casa. Basta ter duas massas, não precisa ser igual, porque o período independe da massa. O importante é que tenha o mesmo comprimento, né? E aqui um acoplamento. Isso é feito com um canudinho de refresco, né? Peguei um canudinho de refresco, fiz um cortezinho, né? Então, você acoplou esses dois pêndulos aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é deixar uma parada, essa vermelha parada, né? E eu oscilo a outra, olha. Então, em cada oscilação ele vai transmitir... É porque as duas têm... O mesmo período, a mesma frequência. A mesma frequência natural, né? Natural. De oscilação. Então, essa chega a parar, transmite toda a energia para a outra. Agora, ao contrário. Olha, essa para... Muito interessante. Muito interessante. Você transmite a energia por meio da vibração, né? E ocorre ressonância. Aqui também tem, na verdade, um problema envolvendo dois osciladores acoplados, né? Acoplados, exatamente. Na verdade, é isso que a gente está vendo aqui, né? Exatamente. Dois osciladores acoplados. É o efeito do acoplamento entre eles, né? Bom, então, mais um último experimento, né? Que é o pêndulo de Wilberforce. É um pêndulo que ele tem modos normais de vibração. Que é assim, aqui eu tenho um corpo, né? Que você pode mudar o momento... E que você ajusta, né? É, o momento de inércia. Você está ajustando o momento de inércia, na verdade. Com isso, eu mudo a frequência de rotação. Então, nesse caso, ele já está ajustado de forma que a frequência com que ele roda é a mesma frequência com que ele faz o movimento de translação, né? Então, toda mola, quando você estica, ele faz esse movimento de translação. Mas, ao mesmo tempo que ele estica a mola, a mola é um pouco torcida, né? Então, ele executa o movimento de rotação também. Então, aqui eu tenho... Vamos começar novamente? De repente, ó, ele está parado, não está girando, né? Vou fazer oscilar no movimento de translação. Aí, de repente, ele começa a girar. E se a frequência de translação for a mesma de rotação, ele para de oscilar no movimento de translação. Agora, o contrário, né? Ele para de rodar e volta a energia de translação. Então, aqui eu tenho quatro tipos de energia, né? A energia cinética de translação, a energia cinética de rotação, a energia potencial da mola de translação e a energia potencial de rotação. Então, tem quatro transformações. De novo, são dois osciladores acoplados. Exatamente, dois osciladores acoplados. Um pouco mais complexo esse aqui, né? É. É mais difícil de entender. Aquele outro era mais simples, com certeza. Sim, mas o importante é que a frequência tem que ser igual, né? Para que haja a transmissão total de energia, né? De um modo para o outro. Muito boa a experiência, Cláudio. Muito boa. Vamos agora falar de superposição de movimentos oscilatórios. No caso, superposição de movimentos harmônicos simples. A ideia aqui é bem simples mesmo. Considere um oscilador que oscille ao longo de um eixo. E agora considere uma segunda oscilação ao longo de um eixo ortogonal a esse, né? Agora esse é o eixo, né? Então ele pode oscilar assim, né? Ele pode oscilar assim. Sim, que agora vamos imaginar a seguinte situação. Um movimento oscilatório com uma frequência numa direção. E agora a superposição com um movimento oscilatório numa direção ortogonal a essa. Estamos falando aqui de dois eixos. Mas a frequência é diferente, não é isso, Cláudio? Em cada eixo. Ora, vamos ver o que resulta. São umas famosas figuras de Lissajú. O Cláudio vai explicar isso pra gente. Ok. Bom, Jair, isso aqui então é um pêndulo chamado pêndulo de Airi. O pêndulo de Airi, ele tem então dois modos de vibração, né? De oscilação. Então, ele pode oscilar, como você disse, nessa direção. Aí o pêndulo é todo esse comprimento, olha, daqui até aqui. Então, esse comprimento eu não consigo ajustar, ele é constante. Agora, ele tem aqui uma bolinha que você pode variar o comprimento aqui. Então, por exemplo, se eu deixo aqui nesse ponto e oscilo assim, vemos que ele oscila daqui pra baixo apenas, né? Ah, daqui, aham. Então, o período passa a ser agora, né? É como se ele estivesse fixo aqui. Fixo aqui, exatamente, exatamente. Interessante. Então, eu tenho esse movimento, que o comprimento é todo ele. Bom, então, ele oscila com uma frequência assim e com uma outra frequência ortogonal. Ortogonal, exatamente. E eu posso fazer uma relação de frequências, né, entre esses dois movimentos. Então, aqui eu já tenho calibrado, né, alguns valores pra dar as figuras de lisajus fechadas, né? Então, por exemplo, eu vou pegar nesse ponto... É uma relação das alturas no fundo, né? É, exatamente, exatamente, é uma relação das alturas. Mas aqui, no caso, a gente ajustou pra regular, né, a relação de frequências. Ah, mas muito simples. Então, seria 3 pra 4, ou seja, isso aqui seria 4, por exemplo, né, de frequência. E aqui, 3, né, de frequência menor. Então, vamos agora, então, ajustar aqui nesse ponto, né? É importante que, como vai cair a areia, ele fique bem rente aqui, né? A base, então eu desço aqui um pouquinho e de forma que eu deixo bem aqui, ajustado 3 pra 4. Então, pra ver a trajetória desse pêndulo, né, a gente vai colocar areia pra ver como é que é a trajetória dele. Então, coloquei areia, aqui tem um buraquinho, né, um funil, né? E agora, aqui, a figura bem fechada, né? Ou seja, ele foi pelo mesmo caminho, né, que voltou. Então, aqui eu tenho uma figura de Lissajus, né, numa relação 3 pra 4. Bonito, não? É muito interessante isso. Superposição, né, de dois movimentos. Aqui não dá pra fazer, mas se eu tivesse um jeito de fazer a frequência na vertical igual da horizontal, né? Eu teria um círculo, um círculo, uma elipse, né? Então, vamos ver agora outra figura. Vamos voltar aqui com a areia, né? E vamos fazer uma outra. Você vai alterar aí as frequências. Isso. Vamos fazer só mais uma, né, pra ilustrar. Vamos pegar, por exemplo, uma relação aqui, 4 pra 5, né? Essa que nós fizemos agora é 3 pra 4. Essa daqui seria de 4 pra 5, né? Então, aqui seria 4 pra 5. Deixa eu descer um pouquinho mais pra ficar bem rente aqui. Aqui é a superfície, né? Então, aqui, relação 5 pra 4, né? Então, aqui 5, né? Frequência, e aqui 4. Então, vamos lá. Colocando aqui a areia. E soltando aqui numa diagonal. Veja que a figura já mudou, né? Já voltou, então, pelo mesmo caminho, né? Uma figura fechada. É porque se não houver uma relação de frequências envolvendo números inteiros, ela não fecha, né? Ah, não se fecha, exatamente, exatamente. Fica uma figura meio bagunçada, né? Bonito, bem bonito, bem bonito mesmo. Então, essas são as figuras de Sajus, né? E o pêndulo de Airi. Aham, muito, muito interessante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto